Você já andou num carro híbrido? Sabe qual é o combustível que ele usa? Pois é, esses modelos são cada vez mais comuns nas ruas das cidades e fazem sucesso. E é aí que entra o papel do agro nesta tecnologia. O Sebastião Garcia e o Ellington Ferreira mostram pra gente como é essa experiência de andar num desses veículos. O movimento é na cidade, mas muito do combustível vem do campo. A mistura de etanol feito de cana-de-açúcar na gasolina, o próprio etanol nos carros flex, o futuro já tem o agro à frente. A aposta cada vez mais é nos carros híbridos, com motores elétricos e a combustão. Esta concessionária em Brasília tem 1.300 carros no estoque. 70% são híbridos. Você entrega ali os dois motores juntos, onde ele vai te poluir menos, você vai conseguir ter uma autonomia melhor, desempenho melhor. O ato de dirigir um carro hoje é tão automático, não é? A gente entra aqui, normal, como em qualquer outro carro. Aí, bota o cinto, é claro. E aí, quando a gente sai andando com um carro desse, a gente nem se dá conta, apesar de toda essa tecnologia, do quanto a gente está também contribuindo com um planeta mais sustentável. E aí, a gente entende também, como é um carro híbrido, a importância do agro em todo esse processo. É o agro produzindo energia e, particularmente, biocombustíveis. O Brasil já é liderança no mundo nesse setor. Liderança em inovação tecnológica, em pesquisa científica e em produção. O deputado faz referência à lei do combustível do futuro, sancionado pelo presidente Lula. O texto prevê aumento da mistura de etanol à gasolina e de biodiesel no diesel. Incentiva a pesquisa, a produção, comercialização e o uso de biocombustíveis. Com o potencial na produção de etanol, o Brasil pode se consolidar na liderança da transição energética global. Se a gente utiliza o motor elétrico, que é altamente eficiente, muito mais eficiente do que o motor combustível, para rodar as rodas, e utiliza o biocombustível com uma nossa bateria líquida, com emissão muito baixa, e que pode tender não só a zero, mas a ser negativa, o sistema fica em batida. O consultor de vendas na concessionária já percebeu que os clientes dele estão mais alinhados com essa tendência. Hoje em dia o pessoal se interage muito, se preocupa muito em relação ao meio ambiente.